Você tá estranhando, o silêncio durando Não bate na sua porta e o seu telefone não toca Ninguém te fala que me viu chorando Nem remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando A grudenta incomodando Te esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando seu nome no meio da rua Ver você com outra implorar pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando seu nome no meio da rua Ver você com outra implorar pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Você tá estranhando, o silêncio durando Não bate na sua porta e o seu telefone não toca Ninguém te fala que me viu chorando Nem remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando A grudenta incomodando Te esqueceu sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando seu nome no meio da rua Ver você com outra implorar pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela Eu louca gritando seu nome no meio da rua Ver você com outra implorar pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Música Música Legenda Adriana Zanotto